É um grande prazer ter sua companhia. Eu sou o Nivaldo Prieto e vou transmitir este jogo com a ajuda de Paulo Vinícius Coelho. São dois times bem arrumados, Prieto, que sabem marcar e sair com rapidez pro ataque. Quem fizer o primeiro gol, leva vantagem. O jogo vai começar e veremos um verdadeiro clássico por aqui. Alguma previsão, PVC? Como todo clássico, deve ser um jogo nervoso, Prieto. Não acredito que ninguém vá pra cima logo nos primeiros minutos. Rolou a bola. O tempo já está correndo. O técnico tem mais uma oportunidade de mostrar seu estilo por aqui. Será que ele vai tentar um novo esquema? Ele ainda está começando a carreira, Prieto. É bom ir com calma, sem inventar muita coisa. Eles trocam passes com perigo. A jogada vai saindo. Bruno. Nada de falta. Segue o jogo. O time alugou o meio campo e coloca pressão na defesa. Pegou mal na bola e facilitou a vida do goleiro. Assim ele não vai marcar. Bola recuperada. Bola recuperada. Nossa, que def... Desvia o zagueiro. Olha a bola alta na área. A zaga não está dando espaço para eles, Prieto. Parou o jogo com falta. Bem marcada pelo árbitro. Uma entrada muito forte. O jogador parece ter se machucado. Adriano. Adriano. Pode sair um contra-ataque agora. O zagueiro não consegue tomar a bola. Que boa bola. Bola com goleiro. Ele agarra firme. Fernando. E eles recuperam a bola. Bruno. Olha o corte da Zag. Deixou o marcador para trás. Boa bola levantada. Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Fabrício. Bruno Otávio. Vai armando a jogada. Passou com inteligência e habilidade. Bruno. Ele não. O juizão pegou a falta ali. Estava em cima do lance. Boa jogada. Uma foto. Que bola. Achou bem o companheiro. O marcador já foi. Grande drible. Tem que chutar daí. Adriano. Bruno. Recuperam a posse de bola. Adriano. Bem. Cortou o passe. Ficou com a bola. Lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Passou como quis. Que drible. A bola muda de dono. O empate persiste no placar. A primeira etapa se encaminha para seu final. Boa ação defensiva. Eles vão tocando bem a bola. Muito entrosamento. Armou a jogada. Beleza de lançamento. O jogo vai acabar a qualquer momento. A expectativa é grande. Vão tocando bem a bola por ali. Fabrício. Bruno Otávio. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. Segundo tempo iniciado. O preparo físico é cada vez mais importante. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. A defesa segurou bem a onda ali. Ótimo lance. O goleiro está sozinho. Não dá para perder. Gol! Muita precisão nesse chute. Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria. Eles decepcionam a torcida, PFC. Fazem um péssimo jogo até aqui. Tá na hora do técnico tentar alguma coisa, Pietro. O time tá sem saída de bola, não vejo como pode reagir. Tá aberto o placar. Um gol que cala o estádio. Ninguém nas arquibancadas parece conformado com isso. O marcador já foi. Grande drible. Mandou pra área. Wilson. Boa cobertura da defesa. Fernando. A defesa fica só olhando. No meio do caminho tinha um zagueiro. Cortou bem. Grande interceptação por ali. Usou a cabeça. A posição é boa. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Adriano. Falta marcada. Eles vão fazer a cobrança por ali. Nessa posição, se ele pegar bem na bola, fica muito difícil para o goleiro. Falta. O juizão não pensou duas vezes. Bruno. Adriano. Olha o contra-ataque saindo. Boa jogada. Deixou a marcação para trás. O bandeirinha aponta. O bandeirinha aponta. Escanteio. E o juiz confirma. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Não adianta querer resolver tudo sozinho. Tem que passar a bola. Boa jogada. Deixou a marcação para trás. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Recuou para o goleiro. Ele vai ter que usar os pés. Retomou a posse de bola. Boa chegada. Ganhou da marcação. Um pouco mais alto e ele mandava por cima. Mas foi o suficiente para tirar a bola do alcance do goleiro. A tendência é que o time melhore depois dessa subscrição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Um gol para dar uma vantagem mais tranquila. 2 a 0. O técnico queria um confronto mais tranquilo. Com certeza. Segue levando a bola. Faz bem a proteção. Boa bola na área. Um belo ataque. Tinha tudo para marcar o gol. Muita sorte do goleiro. Paulo André. Paulo André. Lateral. Vai ser cobrado o arremesso. O marcador nem viu por onde ele passou. Sai a bola pela linha de fundo. É só tiro de gol para o goleiro. Muita habilidade agora. Deixou a marcação para trás. Olha a bola na área. Vem chumbo grosso para o goleiro. Assim fica difícil sair uma boa jogada. Vai sair o gol. Fernando. Olha só que ótima chance. Olha. Não sei não. Se estava impedido, hein? Olha aí o lance novamente. Que pressão. Enxergou bem. Vai muito bem o goleiro e fica com ela. Olha só que ótima chance. O Wilson. Pegou a bola no meio. Precisa de rapidez para sair. Teremos dois minutos e acréscimo. Recebeu livre. Está mal posicionada a zaga. Ninguém tira a bola dele. Vamos ver se sai a jogada. O Bandeirinha aponta escanteio. E o juiz confirma. Pega o goleiro. Bola de graça para ele. O juiz termina o jogo. Uma vitória que pode dar moral para o elenco. A Bandeirinha. Bola de graça para você. Tchau, tchau Tchau, tchau